Fala galera, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês. Bom dia a todos, fazendo um vídeo no dia 3 do 1 de 2021, às 6 horas e 1 minuto. Ai meu Deus. Conversar um pouquinho com vocês aqui, estava vendo muitos comentários, analisando um pouco. Hoje eu fiz uma live até meia noite, depois me acordei quase agora, acho que foi uns 20 minutos. E estou fazendo aqui um vídeo para vocês, dando um super conselho para vocês, antenistas e vocês, usuários que vão comprar aparelhos pela internet. Preste muita atenção. Eu tinha feito esse vídeo, mas foi no meu outro canal, do Leandro Informática. Infelizmente eu não estou mais com ele, como já disse a vocês, foi repassado para terceiros, então eu não tenho mais os vídeos daquele canal. Então eu vou refazer aqui, pelo menos é uma coisa que a gente já bate nessa mesma tecla, que infelizmente está muito complicado. Como vocês viram ontem, eu tinha falado a respeito de todo mundo preocupado com o sistema, porque tinha caído em diversas marcas e tal, e até agora alguns não voltou. E por aí vai. E como eu já disse, não é motivo de pânico, tá? O conselho que eu sempre dou é calma, relaxa, que vai dar tudo certo. Faz parte do sistema, ou você se acostuma, ou infelizmente pode sair dessa área que não é para você, entendeu? Pessoas ansiosas, com ansiedade, infelizmente, essa área não é para você que usa esse tipo de aparelho. Pois bem, voltando aqui para o conteúdo dos antenistas, primeiro eu vou falar para vocês. Queridos antenistas e instaladores, para que não fique essa tortura que vocês estão tendo. Eu estava falando até com um amigo meu ontem, ele me contou que realmente está complicado. E olha que ele ainda dá as dicas, mesmo assim está complicado. Queridos amigos, a gente aqui do canal dá o maior apoio a vocês, e a gente sabe que tem gente que está torcendo contra vocês. E tem gente que torce a favor de vocês. Quem torce contra são pessoas que praticamente se venderam, acredito eu, para algum tipo de marca, ou especificamente está tendo muito prejuízo com muitos antenistas que cobram muito barato, instaladores. Pois bem, quando vocês forem vender esse tipo de aparelho, qualquer marca, Mibusat, Audisat, Tokusat, tantas marcas aí que eu até desconheço aqui de cabeça, Mutsat, né? Tudo Sat, né? Tudo Sat. Aparelhos via satélite, até codificadores, Eu recomendo para vocês ser realista. Olha, Não tem coisa melhor do que a gente trabalhar com a verdade. Pode ter certeza. Não tem coisa melhor do que a gente trabalhar com a verdade. Nunca esconder nada. Porque pode ter certeza que sua vida vai para frente. Ela não vai para trás não, ela vai para frente. Ah, Leandro, mas eu tenho medo de perder um cliente. Você pode perder uma aqui, mas ganha 10 lá na frente, pela sua sinceridade. E não é por causa da sua sinceridade que você vai parar de vender, não. Não é por causa disso que você vai parar de trazer o pão para a sua casa, não. Já que o Brasil, a gente sabe que está difícil de ter emprego, né? Principalmente por causa dessa pandemia. De 4 milhões vai para 14 milhões. Ou é 34 milhões, alguma coisa assim. E eu sei que a gente tem que se virar uns 30, eu entendo. E eu dou o meu total apoio a vocês que peço que Deus fique com a mão estendida sobre vocês e que ele continue ajudando vocês aí. E que traga mais e mais clientes para vocês, tá certo? Mas, é como eu digo a vocês, trabalhe com sinceridade. Porque não tem coisa melhor do que trabalhar com a verdade, velho. Pode ter certeza que chega você e vai sair com a consciência tranquila. Vai dormir no travesseiro com a consciência tranquila. E não vai ficar pensando naquilo que você fez, tá bom? Então, fica essa dica aí. Seja sincero com os seus clientes. Eu sei que tem muita gente sincera, tá? Eu estou falando com as pessoas que ainda dizem que o sistema é perfeito. Tá certo? Porque depois, quando tem uma bomba dessa aí, ó. Cria um maior tumulto para vocês mesmo. Entendeu? Então, vamos lá. Usuários. Agora é para vocês. Certo? Queridos amigos. O sistema, ele é falha. Tá certo? Para quem não sabe sobre a alternativa. Que são esses aparelhinhos via satélite, eles são falhos. Tem em época que ele passa meses e meses e meses funcionando. E vai ter uma hora que vai ter estabilidade. Tem hora que ele vai estar funcionando bem. Tem hora que ele vai estar travando. Agora tem algumas marcas que realmente rodam melhor. E outras rodam pior. Certo? Isso aí vai ficar da escolha de vocês comprar. Porém. Quando você vê vídeo na internet. Vídeos no YouTube. Preste muita atenção. Da forma que eles falam. Nenhum. Repito aqui para vocês. Geralmente. Nenhum. Que está vendendo aparelhos alternativos. Vai dizer. Que ele é propício a falha. Eu estou cansado de ver vídeo na internet. Só por olhar mesmo. Ficar analisando a forma que aqueles caras falam. E eu fico vendo. Que ele só explica que o aparelho via satélite. Você só vai precisar de duas antenas. Ou simplesmente você vai ter uma. Precisa de uma internet em casa. Só isso que ele vai dizer para vocês. Ele não vai dizer nada mais do que isso. Ele só vai dizer duas coisas. Primeira. Você precisa ter uma internet em casa. Segunda. Você pode usar no modo duas antenas. Significa que ele mostra que aquele aparelho. Trabalha de duas formas. E se ele trabalha dessas duas formas. Ele nunca vai ficar fora do ar. É isso que ele explica. Vocês podem prestar atenção nisso. No que eu estou falando. Deixar aqui nos comentários que eu estou falando. A mesma coisa. É o conteúdo de streaming. Ele nunca vai dizer para vocês. Por que ele está precisando vender. Ele quer ganhar o dele. Ele nunca vai dizer para vocês aí. Que está do outro lado da tela. Me assistindo. Que aquele aparelho. Quando sua internet cair. Ele cai junto. Ele só diz. Simplesmente. Que sua internet com 5 MB. E seu sistema está funcionando. Vai funcionar perfeito. Com a internet de 10. Vai depender do modelo do aparelho. Que ele está vendendo. Vendendo de streaming. Que é crime federal. Eu não sei como a polícia federal. Ainda não prendeu esses caras. Ele deve ter um advogado miserável. Para poder estar ali. Vendendo na cara de pau. Ou ele tem que estar em outro país. Porque. E nem o site do cara. A polícia federal não derruba. Porque isso aí que realmente é crime federal. O ViaSatelite ainda não tem uma lei específica para ele. Mas streaming. Realmente é crime federal para quem vende. Então. Fiquem alerta com essa jogada de marketing. Para depois. Quando tem um apagão. Em qualquer marca. Ou travamento. Vocês não estranharem. E as vezes culpar o próprio instalador. Como eu já tinha falado com eles primeiro. Os próprios instalador. E antenista. Que as vezes não tem nada a ver com isso. Simplesmente. Eles só foram contratados. Para compor por vocês. Os antenistas. Ou instalador. Para instalar o aparelho. E configurar na sua casa. E sair de lá. Deixar ele pronto. Se lá na frente ele travar. Não é culpa do cara. A culpa é sua. Por quê? Porque você não prestou atenção no que ele avisou. Ou você comprou o aparelho. E pensa que ele é a perfeição de tudo. Mas não. O aparelho era propício a falhas. Como eu estou falando sempre aqui. Para que entre na mente de vocês. Tá certo? Eu fico olhando aqui. Porque tem um reloginho aqui. Mostrando o tempo que eu estou fazendo a gravação no computador. Então queridos. Esse alerta é para antenistas e usuários. Não caia em golpe. Já falei isso várias vezes no meu canal. Não caia em golpe de vendedores na internet. E esses caras. Pode ser que esses caras me odeiam. Porque é isso que eles fazem galera. Isso é chato. É constrangedor. Eu não sei como esses caras conseguem fazer isso. Mas eu sei que é o desespero do dinheiro. Eu não sei como esses caras conseguem conquistar vocês na lábia. Mostrando simplesmente que um controle é bonito. Mostrando as vezes dois aparelhos iguais. Com o mesmo servidor. Com o mesmo sistema. E vocês caem. Só mostra que um é diferente do outro pela interface. E vocês caem. Entendeu? Tanto via satélite. Principalmente stream. Comparando BTV versus... TTV. A Red Play versus Red Pro. O mesmo servidor. Se um cai e o outro cai. Ah não. É porque isso aqui tem uma interface mais bonita. Isso aqui a interface é azul. Isso é a interface é vermelha. Pronto. E aí você vai comprar um porque a interface é azul. E o outro é porque a cor é vermelha. E é do mesmo servidor. E quando um cai e o outro cai junto. Entendeu? Então a gente está sempre aqui para alertar vocês. Por mais que eu seja criticado. Que eu quebro a cara. Mas pelo menos eu saio um dia daqui do canal do YouTube. Quando um dia parar. Eu saio daqui com a consciência tranquila. Que pelo menos em alguma pessoa desse planeta aqui. Eu fiz o bem. Pelo menos uma. Eu acredito que eu tirei. Salvei. De uma zona dessa. De uma zorra dessa. Que as pessoas fazem com vocês. Beleza? Estou falando com vocês usuários. Não vocês antenistas. Tá bom galera? Então vocês. Fiquem cientes. Quando vocês verem esse vídeo. Porque eu tenho certeza. Quando vocês querem comprar um aparelho. Vocês vão pesquisar na internet. O nome dele. Certo? E quando vocês pesquisam. Cai em canais do YouTube. Que está vendendo os aparelhos. E ele não vai falar para vocês. Que o sistema trava. Não vai falar para vocês. Podem prestar atenção. Podem ver. Vejam os vídeos. Eles não falam. Ele simplesmente vai dizer. Que precisa de duas antenas. Para você usar na sua casa. Ou você precisa de uma antena. E uma internet. E ponto final. Entendeu? Agora vocês já viram. Como eu já mostrei um box de aparelho aqui. Quando ele está funcionando. É um aparelho que está rodando bem. Mas pode ter estabilidade como os outros. Não é a perfeição. Eu sempre deixo bem claro isso para vocês. A diferença. Galera. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém não. A diferença é essa. E outra. O meu intuito aqui. É alertar vocês. Para que depois. Com essa turbulência do DRM. E estabilidades futuras. De outras marcas. Como outras também estão tendo. Que não tem nada a ver com DRM. Vocês vejam. E aprendam. Que o sistema. Ele é assim. Está certo galera? Então eu desejo para vocês. O maravilhoso domingo. Tamo junto sempre. Um forte abraço. E lembrando que se precisar de receptores. Aqui. Na JR Importados. Tem aqui. Receptores. Videogames. E celulares. Na JR Importados tem. E tem muitas outras coisas lá. Pode ver no catálogo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu. Tchau. Tchau.